E a guerra motivada pelo tráfico de drogas no bairro Fraternidade ganhou destaque essa semana. No primeiro caso, duas pessoas foram presas e quatro menores foram apreendidos pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A polícia foi informada sobre uma movimentação de pessoas estranhas e ao conferir a denúncia, viu um homem pulando o muro e fugindo. Ele foi alcançado pelos militares e durante a abordagem mais de 300 pedras de crack foram apreendidas. Um segundo suspeito foi abordado e preso e com ele foi encontrado seis cartuchos de arma longa e seis aparelhos celulares que serão periciados. Os menores foram encaminhados ao Conselho Tutelar da cidade.